O deputado Cleiton Kielce, do PMDB, apresentou aos deputados o relatório da primeira CPI do pedágio. Na tribuna, Kielce se exaltou ao falar do assunto e fez ofensas pessoais a vários deputados, inclusive ao presidente da Casa, Valdir Rossoni, que ocupou a tribuna na sequência para rebater pontualmente cada questão levantada. A possibilidade da criação de uma nova CPI do pedágio dominou as discussões. Douglas Fabrício, do MD, Adelino Ribeiro, do PSL e Péricles de Mello, do PT, defenderam a abertura de uma nova comissão parlamentar de inquérito.